Em agosto, divulgamos a história da Mônica. Ela é mãe do Leonardo, que é autista e precisa do transporte da prefeitura, já que eles moram no Bartira. Mônica conta que foi maltratada por um dos motoristas, que se recusava a levar ela e seu filho. Confira um trecho da denúncia. Ele chegou na frente da Pai, nem desceu do carro direito e já começou a gritar comigo, falando que não vinha me levar, que ele não era obrigado a me levar, que ele tinha que ir para o São Martins, não para o Bartira. E falou que a Paula tinha falado que não era para me trazer, sendo que eu tinha conversado com ela, que era para ela arrumar o transporte para mim. Aí ele começou a me maltratar. Depois que a matéria da Mônica foi veiculada aqui através da TV Cultura, ela começou a receber ameaças. Em uma delas, a pessoa se passa por pessoas aqui da TV Cultura e marca um encontro aqui na trilha da Saracura. Nesses papéis estão os recados dados à Mônica, recebidos por sua vizinha. A vizinha conta que tem recebido ligações onde a pessoa se identifica como sendo da TV Cultura. Então só falaram que era da TV Cultura. Primeiro quem deu a ligação foi a tal de Meire. Aí depois falou para ela retornar a ligação e deu esse número todo. E falou que era para falar com o Tiago, que ia ter uma gravação lá na trilha da Saracura, no quilômetro 10. Que lá a paisagem ia ficar mais bonita. Aí eu falei, a vez é porque o menino dela está na Pai. Não é pouco a gente conversa, mas eu vou dar o recado, que a vez é interesse dela da Pai, né? Várias vezes já ligaram ou foi uma vez só? Hoje foi a primeira vez. A primeira vez hoje. É a Meire que ligou a primeira vez e era para retornar naqueles números para falar com o Tiago. Que ele vinha para pegar ela para fazer essa gravação lá na trilha da Saracura. Com esses telefones em mãos e as ameaças, a Mônica pretende levar tudo à justiça. Primeiro me pararam lá no pé da Sanos. Aí o rapaz falou assim que, ah, você foi lá na Flávia, né? Não era para você ter ido. Aí ele foi colocar a mão no porta-luvo, só que achei que era uma arma. Aí eu saí correndo. Aí depois agora estão ligando lá, falando que é vocês a TV, usando o nome da emissora para gravar comigo na trilha da Saracura. Estão ligando para a minha vizinha ainda, para falar. Estão ligando para você aqui no telefone da sua vizinha, tentando marcar em entrevista, se passando pela TV Cultura para encontrar com você. Isso, pela TV Cultura. Ele está usando o nome do rapaz, do Tiago e da Neire. Falando que é para gravar na trilha da Saracura, sendo que vocês já tinham vindo na minha casa. Aí eu nem levei a consideração isso daí. O que você fez? Você levou essas ameaças para a justiça? O que você fez diante da atitude do motorista e agora dessas ameaças? Fiz o boletim de ocorrência e agora fui no Ministério Público e o próprio promotor mandou ir na faca pegar um advogado para entrar como danos morais. Porque isso daí não era para ele ter feito. Aí veio com a história de mandar ele vir pedir desculpa. Eu não quero desculpa dele. Eu quero que resolva isso. E pare de usar o nome da TV, sendo que não é a TV que está ligando para cá, para marcar nada comigo. Além das ameaças dessas pessoas, o motorista tentando um diálogo, mais alguém tentou te coagir para que você não tomasse nenhuma atitude entrando na justiça? Teve um funcionário lá que já foi citado no boletim, que veio oferecer dinheiro para poder me parar com isso. Mas isso daí eu nem vou pegar porque já foi dito na delegacia. Se pegar vai sobrar para mim. Então faço questão do dinheiro deles. Eu quero resolver direto com o juiz e com eles. Que é o juiz que vai decidir. Sobre o caso, a gerência de transporte enviou uma mensagem, informando que as medidas já foram tomadas e que o motorista foi advertido. Que lamentam uma situação e que no momento não poderiam atender nossa equipe. Nosso espaço fica aberto caso alguém também queira se pronunciar. E aí E aí